Grupo Bahia Política, alô Jefferson, meu abraço pra você. Já chegando aqui direto do Hospital Geral do Camaçaria, já em nome de Sintercoba, com as bases de Camaçaria e Candeias, Feira de Santana, Sul da Bahia e Salvador, hein? Sintercoba é filial da Cote e Simões Turismo. Você quer fazer uma excursão? Fale com Simões Turismo, hein? 71, olha aí, 71-996-97-3587. Fale com Márcio Mamãe no Triângulo, hein? Pint Silk Digital. Alô, Guguê, sempre trabalhando muito. Pint Silk Digital, 71-30-40-37-49, Pint Silk Digital. E Sacolão, que fica na lama preta, tem qualidade e tem preço, hein? Tá lá o grande baixinho, tá lá o Felipe, um abraço aí pra toda a equipe do Sacolão. E vereador Herbinho, vereador da mobilidade urbana, sempre trabalhando muito. Grande Herbinho, todo o seu gabinete, o Franco, o Jadson, toda a equipe aí do vereador Herbinho. Cintrave Goiás, alô, Magaive, hein? É, o Cintrave Goiás, um abraço a toda a equipe aí do Cintrave Goiás, sempre trabalhando muito e defendendo o associado, hein? É, o popular Magaive, o Afonso Carvalho. Olha, aqui direto do hospital, vemos com o boletim 669 casos ativos, 29.926 óbitos em todo o estado da Bahia, já morreram de Covid. Vítima de tiro, um homem de dados ignorados, de 25 anos, veio de Monte Gordo, foi baleado, tá aqui internado no hospital. Uma vítima de atropelo, Thaleson Eric, de 18 anos, Nova Vitória, foi atropelado ali, está aqui sendo medicado no Hospital Geral do Camaçari. Uma vítima de agressão, Davi Rocha, de 43 anos, morador do bairro 2 de Julho, em Camaçari, também foi atropelado, está aqui internado. Uma vítima de queda de escada, Elisana Cândida, de 44 anos, moradora do Vez do Horizonte, também foi socorrida aqui para o Hospital Geral do Camaçari. Tudo isso em nome de Sim de Borracha. Alô, José Pereira, nosso abraço, Edmar, toda a equipe aí do Sim de Borracha, filiado a CUT, nosso grande presidente José Pereira. Ivanaldo Soares, o homem da defesa, 199, sempre trabalhando, Defesa Civil de Camaçari, grande Ivanaldo Soares. E arroba, CM, variedade, alô, Cícero. Aí no primeiro piso do Centro Comercial de Camaçari, hein, acessórios para smartphone, vai lá, telefone 719-98706-6063. Grande ouvidor de Camaçari, Zé Dupão, que fica na Casa do Trabalho, sempre atendendo as pessoas, era o grande ouvidor. E abraçando também o grande advogado Antônio Neivas Filho, Antônio Neivas Filho, sempre trabalhando ao lado do povo. Valeu, Neivas, nosso abraço. Segue você daí. Acesse www.baiapolitica.com.br